Adiós, adiós amor, adiós mil céus Marisa, adiós amor, adiós mil céus Marisa, adiós mil céus Adiós, adiós amor, adiós mil céus Marisa, adiós mil céus Adiós, adiós, adiós mil céus Marisa, adiós mil céus Marisa, adiós mil céus Marisa, adiós mil céus Adiós mil céus Nós queremos tudo Adios 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 Obrigado.